Então, você está se perguntando primeiro por que eu estou com esses óculos. Espera aí que você já vai saber. Em segundo lugar, você está se perguntando como fazer um teste de proficiência de inglês que seja acessível. Então, esse é o vídeo certo para você. Ah, e fica até o final que vai ter uma surpresa. E vai valer a pena. Oi, esse é o Viajar para Estudar. E eu estou aqui com dois convidados especiais hoje. Eu estou aqui com Sam Fleischman e Otávio Hidalgo. Os dois trabalham para o Duolingo English Test. E eu vou contar para vocês como que um teste de 49 dólares está revolucionando a indústria da admissão para estudar no exterior. E a gente vai contar para vocês como que é possível fazer um teste que custa somente 49 dólares. E você não vai ter que gastar os 800 reais que você gasta para fazer outros testes como, por exemplo, o TOEFL e o IELTS. Então, Otávio and Sam, thank you so much for coming here to Brazil. Thank you, muito obrigado. Yeah, thank you very much. This is a pleasure to be here. And I have some questions. You guys, vocês que estão assistindo tem legendas aqui, podem clicar para ver as legendas. So, I have questions that I'm going to ask the guys that work for Duolingo English Test. And my first question, actually, what is Duolingo English Test? Yeah, the Duolingo English Test is an English proficiency exam where you can certify your English according to the common European framework of reference using technology that Duolingo has established. The test is accessible, convenient, and affordable, and is being widely recognized by universities right now. It's interesting because the European framework is very well known here in Brazil. So, pessoal, A1, B1, C1, essa é a medida do framework europeu para medidas de linguagem. E o Duolingo tem a capacidade de fazer essa medição se você precisa desse dado para estudar no exterior. So, Octavio, what motivated the creation of Duolingo English Test? Yes, we have millions of people learning languages in Duolingo. And a couple of years ago, we received a lot of inquiries from users that they wanted to not only learn languages and learn English specifically, but at the end of the process, they needed to certify their English level. And for them, not only students and professionals from Brazil, but all around the world, it was a challenge. They couldn't access to test centers. They couldn't pay for other exams that were more expensive. And we decided to create, with the same technology and with the same platform, Duolingo, a test that could be accessible anywhere, anytime, but more conveniently and affordable for the students. It's so interesting because we have a lot of students in Brazil that want to study, but maybe they are not living in a city where there is a test center. So, we are going to tell you how Duolingo thought over this process to resolve that problem. So, I think, in a way, you just said why should anyone take the test, right? Yes. I will say that it's a combination. First of all, you should take the Duolingo English test because it's a test that maybe in some way can help you in order to apply to international schools. If you want to apply and study abroad in one of the universities that Sam is going to mention later on, you can do it. But also maybe for your professional development. If you want to study and have a certificate that proves that you speak English more than just put it in your resume, that you have an expert level of English, you should do it. But also it's in terms of the accessibility and the test that is convenient for you to take. You do need to go to a test center. You can take it from home, and it's going to be something less stressful for you as a candidate that you can just use, and it's going to really help you out in terms of your professional development, okay? Yeah. I have and received lots of questions from viewers and readers on my blog. They are looking for something where they can attest their English for work. So I think it's suitable and very accessible to pay $49 to have that assessment because it's not very common here in Brazil to have it assessed, your English assessed by an external professor or teacher. So with that, you can be more at ease with what you write on your resume. Exactly. Right. So Sam, could you name a few of the institutions that are accepting the Duolingo test? Yeah. The Duolingo English test is being accepted by universities around the world, primarily in the United States right now. Some of the universities, many have heard of, universities like Columbia and Yale and Duke, they accept the Duolingo English test. Small liberal arts schools like Bowdoin and Swarthmore, Pitzer, they accept the Duolingo English test. You have large state universities, public universities like Oregon and Alabama that accept the test. You also have community colleges, Foothill and Danza, New Brunswick Community College is a community college in Canada that accepts the test. And then you have regional universities that have great undergrad and great master's programs. Places like Emory in Georgia just accepted the test and they're looking forward to the next admissions cycle to see what sort of results come through. And they're excited about the accessibility, as Octavio mentioned. And as you were alluding to, that students don't have to fly to a test center to take the test. And Octavio will talk about that a little bit. So Emory is one of our newest institutions that's going to accept the test. Elon University is accepting the test. I could go on because there's over 400 universities in the United States taking the test. There's also 100 boarding schools and international and independent schools that are taking the test. And as you were mentioning in professionals, there's companies that are asking their employees to take the test or HR is using it for recruitment purposes. So in that regard, the test, while it's an English proficiency test that we are gearing towards university, it is really accessible to a wider range of potential test takers. Because one thing that is really interesting about the test is that when you finish it, you can send your interview to the company or the university that is requesting. So they have a sample of you speaking and of your writing also. It is, yeah. At the end of the test, you've taken the test and then there's some speaking portions and some written portions that are spontaneous. You're asked a question and you give an answer both in written form and then you give an answer in spoken form. Universities in Germany, like Jakobs University, really enjoys that piece of it. And so does Washington University of St. Louis. Along with all the universities, Washington University of St. Louis, commonly known as WashU, they're using that in replacement of some of their traditional interview processes. I always like to say that for the international students, when they take the dual English test and they participate in that final interview, for them it's like a competitive edge because you can showcase your English ability, you can put there your personality and everything. And the institution, as for example, Sam is mentioning with Jakobs University or Toulouse Business School or any of the institution that works with us and they receive those scores, they really like to see how the students react to those spontaneous questions that they get. So that's one of the additional values that we offer to the students and everything is integrated in those $49 that the students pay for the test. They don't need to pay additional money for taking that video into. Oh, that's, that's amazing and I have a sense that more schools are going to be accepting the Duolingo English test in the future because we have lots of European universities that are recruiting for English language programs and all the Erasmus Plus masters, they are also recruiting students and there is no common ground on what kind of English test they would need or what kind of interview they run so maybe it's interesting for them to have that and for students, pessoal, se vocês querem estudar um mestrado no exterior ou um curso de graduação, mesmo um doutorado, você fazer esse teste pode fazer com que a sua, e mandar ele na sua candidatura, pode fazer com que a universidade, mesmo que ela não conheça, se interesse e possa pedir para entender mais sobre o teste. Então, isso também é uma forma de que as universidades possam começar a aceitar mais ainda o teste, né? Então, se você já conhecia o Duolingo English Test, comenta aqui embaixo para mim. Se você já conhecia, se você está conhecendo a primeira vez, comenta aqui quais são suas dúvidas sobre o teste. Eu vou fazer em breve um vídeo sobre o teste, então se você tem dúvidas, quer saber como esse teste funciona, comenta aqui, deixa suas perguntas. Então, nós já mencionamos antes, Otávio, sobre quando e onde os estudantes podem tomar o Duolingo English Test. Sim, como eu já mencionava antes, nós sempre nos lembramos que o teste é acessível e conveniente para os estudantes, e quando nós dizemos que isso é um teste que foi criado para os candidatos, para que eles possam tomar o de casa. Você só precisa de um computador com uma webcam e um microfone, e você pode tomar o teste em qualquer lugar, em qualquer momento. O mais importante é que o ambiente de teste, onde você vai tomar o teste, é um ambiente de teste privado. Não há interrupções, você deve ter uma hora de seu tempo para tomar o teste, mas realmente, esse é um teste que você pode tomar hoje, se você quiser. Você não tem que arrumar um dia, ou viajar de São José para Rio de Janeiro, ou São Paulo, como muitos estudantes têm que fazer para acessar o teste em centro. É muito fácil, você só vai para englishtest.duolingo.com e você pode tomar o teste. Isso é muito conveniente. O que acontece, às vezes, é que os estudantes estão pressionados para uma pesquisa que eles apenas encontram, e talvez eles não possam ter um dia próximo para um dos testes conhecidos em inglês, e eles têm que viajar para outra cidade. Sim, ou, por exemplo, eles dizem que talvez eu tenha o dia, mas eu tenho que esperar mais semanas para receber os resultados, certo? Esse é um teste que você vai tomar hoje, e ele leva apenas 48 horas para receber os resultados. Então, você vai tomar hoje, sexta-feira, antes de sexta-feira de esta semana, você deve ter o seu resultado, e você pode enviar os resultados para qualquer instituição que o Sam já mencionou, completamente livre. Isso é incrível. Oh, isso é um outro assunto para o teste em inglês do Duolingo, porque enviar os resultados também é caro em alguns tipos de testes. Sim, você pode enviar os resultados para qualquer instituição que você está aplicando, e isso não muda o preço. Desde o tempo que você enviar, até o tempo que você enviar os resultados universitários, R$49 é o preço total que você paga. Excelente. Então, nós falamos sobre o custo, e eu acho que a minha última pergunta para este vídeo, Sam, seria como o Duolingo está impactando a admissão de edição de colégio, em este dia e dia, e quais são os desenvolvimentos para o futuro? Sim. O teste Duolingo em inglês é o primeiro teste de edição de edição de alto alto que você realmente toma de casa, e então eu acho que isso muda a educação, eu acho que isso muda a admissão de edição de colégio, e de maneiras emocionantes, para poder usar tecnologia para melhorar as oportunidades para os estudantes de explorar. Eu amo a ideia de que é R$49, que saves os estudantes um pouco de dinheiro, e é 45 minutos para um ano, e você consegue os resultados em dois dias. É rápido. Então, isso saves os estudantes tempo. Então, se nós pudermos salvar os estudantes tempo, e se nós pudermos salvar os estudantes de dinheiro, isso significa que nós salvamos os oportunidades para ir e fazer algo mais impactante, que as universidades estão pedindo, seja o líderismo ou o serviço de comunidade, ou spending o tempo com os amados, viajando, ler mais, engajando em suas academias em diferentes maneiras. Uma vez que eles têm esse score de testes de inglês, e que eles podem ser confiados no fato de que a sua habilidade de inglês está em um nível de C1, um nível de B2, um nível de C2, e eles podem ir à universidade e sucesso, e eles não precisam gastar tanto tempo pensando sobre esse aspecto da sua habilidade. Então, eu acho que isso impacta a universidade em hoje em dia e em dia, porque os estudantes vão ter mais tempo para criar, mais tempo para explorar. E isso é útil para nós, como counselors, também. Eu costumava ser um counselor, e isso foi útil se um estudante tinha tempo para explorar e criar, então eles teriam um melhor sentido de reflexão sobre quem eles são. Isso faz o ensaio de escrever mais fácil, isso faz tudo um pouco mais fácil. O outro lado é, quando os resultados são enviados para a universidade, nós salvamos os estudantes um tempo e dinheiro, mas nós também equipamos as universidades com alguns pontos de força na aplicação. Esse test score vem, nós sabemos qual a sua profissão de inglês, mas eles cliquem naquele vídeo e veem como você responde em uma forma espontânea. A faculdade na universidade, eles gostam de engajar em conversa. Eles gostam de falar sobre o que eles ensinam, sobre o que os livros eles escrevem, sobre o que você está lendo. E então eles perguntam perguntas espontâneas para os estudantes, e eles gostam de engajar. O vídeo de entrevista que o teste do Duolingo em inglês envia e o sample que eles enviam com o score de testes do inglês, é uma oportunidade de mostrar como um estudante conversa em uma pequena ou em uma grande classe na universidade. Eu acho que esse nível de engajamento, em uma pequena rápida em uma aplicação, vai ajudar com a admissão de colégios e o futuro do teste. Sim. Aqui no Brasil, nós temos dates de testes limitadas para outros tipos de testes. Então, eu acho que ter um teste que você pode tomar de casa, com a tecnologia que nós temos disponível hoje. E nós, aqui no Brasil, temos uma conexão relícada com internet. Então, eu acho que isso é realmente importante para os estudantes que estão estressados com todo o processo de aplicar, e todos os testes que eles precisam tomar, e todo o planejamento que eles precisam fazer com os testes nacionales, como vestibular, ENEM, e diferentes testes para universidades abroad. Então, eu acho que... Eu vejo que, talvez, no futuro, nós teremos outros testes que estão tomando de casa. Sim. Eu acho que isso vai acontecer. Sim. O bom é que muitos dos estudantes já sabem sobre o Duolingo, porque eles usam isso para aprender linguagens gratuitas. Oh, sim. É a mesma plataforma, mas, nesse caso, você acessou a plataforma de testes em inglês e você pode praticar para os testes, e você pode levar de casa. Mas, nós estamos certos que isso vai ser um grande benefício para os estudantes do Brasil. E o Duolingo English Test vem, como você disse, de Duolingo, que é uma empresa muito sucessiva, fundada por... Guatemala, sim. ...e um estudante internacional, certo? Sim. E eu acho que, um dia, nós podemos, talvez, dizer essa história no canal. Eu acho que isso vai ser muito interessante. Então, muito obrigada, galera, por apresentar. Então, boa sorte fazendo o Duolingo English Test. Mais uma vez, o canal está aberto para as dúvidas e sugestões. Um beijo e até a próxima. Tchau. Obrigado. Obrigado, tchau, tchau. Obrigado, tchau, tchau, tchau. Obrigado, obrigado. Obrigado. Para, 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 para... Ó, você que ficou até o fim do vídeo tem uma surpresa especial. Aqui na caixa de descrição tem o cupom de desconto de 50% do valor do teste. Então, clica aqui embaixo, na caixinha de descrição desse vídeo, tem o cupom para você fazer o teste com 50% de desconto. Então, se você ficou até o final do vídeo, é... Espera aí. De novo. Ok. Sao Paulo From all my life YouTube star Oh, great. Coupon. Every morning, baby. Every morning.